Olá pessoal, sejam bem-vindos ao sétimo episódio do Vamo Jogar Mega Man Star Force L.E.O, aqui pelo Elite Clássicos, meu nome é Wenglandor E no episódio de hoje, Fuck Me If I Know, se... o que eu tenho que fazer Né, mas... de novo, faz um bom tempo que eu joguei, eu já falei isso algumas vezes, mas eu não lembro tudo da história Eu lembro só as partes importantes, de qualquer forma eu tenho que achar o Mega Vroom, vroom, vroom Vroom, vejamos aqui, se eu falar com o Kai de novo Por que a Z-Wave Levels da cidade é tão alta? É, porque é uma bosta, né, vou fazer o que? Nossa, velho, ah, tá, velho, se vai ter um conserto, então Tá, barging into people strangers, é, ele Parado, polícia, eu quero ver se eu transar Isso é, isso é meio horrível De falar, mas isso me lembra muito do Helltaker, um quadrinho que a Justice, ela... Tipo, ah, ah não, a mina lá da... eu esqueci o nome de todas as demônias, foi mal Mas a mina da luxúria virou e falou que... é... os humanos fazem assim, pra não sei o que, não sei o que lá, ela tá vestida com um uniforme de polícia Tipo, parado, FBI Aí, ah, Zazel Ah, era Zazel? Não lembro, enfim, qualquer coisa eu posso com o quadrinho, é mais fácil Mas o resumo que dá é que, tipo, elas... Bom, se não é assim que funciona, se isso é a sua atuação, vamos fazer a atuação virar verdade Fuck yeah Yes, é assim que tem que ser Exceto que isso é muito errado E viola algumas leis É, mas fazer o que? Helltaker é um bom joguinho Yey, vai começar a parte maneira Quer dizer, a parte maneira desse jogo é o jogo inteiro Mas... o Jill finalmente vai ser apresentado pro... o que na minha cabeça é o chip oficial Foda-se a Luna É Jill e Sônia Você precisa usar esse espaço? Aí eu vou terminar num instantinho, por favor, aguarde É basicamente a Roll Então assim, se Mega Man sempre foi rock'n'roll, então tem que ser ela Pra mim é isso E também porque ela é muito mais de boas Gente fina e tranquila do que a Luna Muito menos ser tardada também Na verdade ela não é... a parte tipo, Luna de... Eu quero mandar em tudo A Sônia é tipo... eu só quero que as coisas funcionem em partes Eu quero ser uma pessoa boa Yes! É isso! O que você acha? Bela canção Ah, que bom! É uma canção que eu inventei agora Eu imagino se deixaria a mamãe feliz Você está tocando essa canção pra sua mãe? É... eu componho canções para ela E a mamãe sempre está feliz quando eu toco uma nova canção minha para ela Uma nova música, né? Eu fiz uma grande canção Eu fiz uma grande canção Sim! Porque ela é órfã Fazer o que? E também tem essa relação assim que o Dio vai entender Tipo, tá, ok Ela é bem parecida comigo E nesse ponto os dois se dão muito bem Então é isso aí Esse é meu chip oficial Foda-se quem diga o contrário Não aceito o contrário, ponto Nessa aqui eu tenho que ser ditatorial Isso não é uma democracia E também porque teve a merda de que Como o Mega Man não teve Star Force 4 Não teve um chip adequado Né? Não teve um canon adequado Tem uma parte no 3 que parece que ele vai ficar com a Luna Mas é muito assim, tipo... Talvez... Porque eu não vou contar o que acontece no 3 Tá mal longe esse jogo, mas enfim É... É umas tretas lá que tipo A galera tem que rir E agora? Aí o Dio fica E quais são os meus sentimentos por ela? Né? Mas dá pra ter uma cena Que tipo Fica ali a Sony E fica bem mais bonitinho Então é isso aí Do I sense puppy love Mega da onde você veio caralho? Ah, a música chamou minha atenção Então eu vim dar uma olhada Uh... I felt alone in this way That a track... Ah tá! Eu senti a... Na música dela A mesma onda de solidão, né? Porque... Aqui é igual o Final Fantasy 4 Tudo é ondas de alguma coisa Ainda... Acho que a gente vai chegar na de puro ódio Agora eu não lembro quem era Mas acho que a gente vai chegar nos eromas nesse jogo É uma frequência peculiar que pessoas com solidão nos seus corações carregam Garoto E sobre os FM's? Ah... De boas, não tem nenhum por perto Ah... Você sabe sobre Z-Waves? Que você quer dizer as ondas que nós transmitimos? Sabia! Mas eu tinha um cara chamado Copper E ele veio pra minha casa E ele disse que ele estava procurando pela fonte de Z-Wave E ele disse que encontrou a Yad's Thriller Nossa! Que preocupado que eu estou! Mas eu estou tocado Você veio aqui porque você estava preocupado comigo, né? Tipo... Não foi assim! Ah... Admite! Você gosta de mim! Ai... Você conhece aquela menina? Não! Primeira vez que eu vejo Que bom! Por quê? Nada! Vamos pra casa! Ok! É... É porque ela vai ser o nosso próximo boss Lá no bug A gente só luta com ela uma vez Na série Star Force Dá pra lutar no dois Mas é uma parte extra Então é isso aí As Z-Waves estão enlouquecendo Oh não! Ai vão... Vai vir ele encher o saco do nosso transar Tipo... Eu demando ver o seu transar Ai... Eu quero um mandado Se não tiver o mandado Você não vai Se... É... E ai a Luna Só tipo... Eu fui invadida Oh não! Mano! Você contou pra ele tudo Nunca fui tão humilhada Blá 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 Né? Porque é a questão tipo... Imagina o seguinte Se eu tivesse poderes de ler a mente das pessoas Eu não teria tanta coisa Ou tanta informação Quanto se eu tivesse acesso ao celular delas Hahahaha Por incrível que pareça Hoje as coisas estão nesse nível Porque assim... No celular você tem Todas as fotos que você tirou Informações de diversas contas Inclusive de banco Serviços Mensagens que você manda Com as outras pessoas E que... É tudo muito mais comprometedor Do que se eu Simplesmente conseguisse Ver o que tem na cabeça dela Porque nem sempre Eu iria conseguir chegar No ponto exato Onde eu quero O celular já tá tudo a mão Né? Então é muito mais Desesperador você Querer ver o celular De uma pessoa Ah... Vai ter um concerto ao vivo Nós pegamos os tickets Eu quero vê-la em pessoa Quem é Sônia? Você não conhece quem ela é? Sônia Strum é a musicista mais badalada Nos charts ultimamente Bud e eu somos membros do fã clube dela Ah tipo a mina que tava ensaiando ali E eu dei um oi pra ela Otários Ela vai fazer um show aqui Nós vamos nos torcer por ela com tudo que a gente tem Yes E fazer Star趨n Chester is the kings Ah, maneiro Meetings last forever Olha, buddy Nós podemos ver na pressa todos os dias Mas acho que nós vamos ver na Sonya de novo É, até ela vai deixar a gente Hurry up Tchau Otária Eu disse, olha que merda a vida deles, né Ah, eles estão vindo Melhor eu ir pra casa Só dar no pé Que engraçado Imaginação, blá 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 Ondas e fortes Etc, etc, etc Enfim, crianças O que nós aprendemos hoje Se você roubar o celular de alguém É muito pior do que se você tiver telepatia No mundo atual Mas eu ainda preferiria telepatia Porque você pode conduzir a pessoa A te dar informação E telepatia E telepatia você consegue pegar informações mais variadas Que você pode depois chantagear ela mais fácil Roubar o celular é tipo Tá, você rouba o celular e ela bloqueia e já era Pronto, saca Só for minimamente sensata Como as pessoas não são minimamente sensatas Porque bom senso é algo que não existe Existem provas de que o bom senso não existe Então é Roubar o celular Depende do contexto É mais eficiente Em geral Acho que a gente consegue informação daquele cara Como nós vamos fazer isso? Ah, entrando no trânsior dele Foda-se É, quer ir perguntar pra ele Cara a cara Então vamos lá no trânsior dele Tá, e agora eu tenho que entrar no trânsior de um policial Isso é Muito, bastante errado Eu estou indo pra casa Que dia merda É, né? Fazer o que? Bora lá Bora entrar no trânsior do policial Ah, eu vou entrar no da Luna Porque foda-se Ó, se der uma honra Poder ver dentro do meu trânsior Aham Ó, aqui a gente já tem um spoiler Se você entrar dentro do trânsior dela É muito bom Mas assim, não é nada grave Mas é, ela vai virar um alien também Né? E aqui tá a carta É uma coisa que, de novo Esse não fui eu que dei Foi o jogo O corpo do Ah The Student Body Presidency Ah, a presidência do Conselho Estudantil Será a meia E nenhum Carinha da sexta série E ninguém da sexta série Meu Deus, cara Sexta série For fuck's sake Vai tirar ela de mim Para isso Eu preciso conseguir aquele ovo podre Para vir para a escola Ou seja Nós somos o ovo podre Ela é uma filha da puta Claramente ambiciosa Claramente uma desgraçada E é isso aí É por isso que depois a gente vai quebrar a porrada nela Né? Fazer o que? Tipo, maluca do caralho Aí depois tipo Oi, por que você acha que o chip oficial não é o Dio e a Luna? Por que será? Porque eu legit acho que o Dio merece melhor Puta merda Olha isso Uma dominadora Psicopata do caralho Não, valeu, cara Ele é só um moleque Ter um relacionamento com essa mina Vai ser só uma experiência mega traumática A troco de nada Então, de boas Não Não Deixa o Dio com a Sônia Os dois tem muito mais em comum E são um casal muito mais bonitinho juntos Ponto Yes, um teu burner E é isso aí Deixa eu ver se eu encontro mais itens Porque sim, né? Óbvio Já tô aqui mesmo Tem mais um item aqui 130 zen Isso não é uau, mas Me deixa mais perto de 8 mil Isso vai demorar um pouco Mas fazer o que? Eu preciso comprar aquela HP Memory Porque eu gosto de HP Memory Eu gosto de level up Principalmente porque, de novo Até eu ter cartas Boas Boas mesmo Conseguir farmar essas cartas Vai demorar, então Né? Ah, ele tá ali E vamos descobrir que o transar dele é bloqueado Porque proteção da polícia Pronto pra entrar no transar do velho? O que? Seria horrível pra minha saúde Olha o do refletor de Z-Wave Não sei o que ele está fazendo Mas isso não vai me impedir Vai sim Parece que nós fomos rejeitados Ele não deveria ter esse tipo de tecnologia ainda Quem ele é? Tipo, pera Você sabe que tipo de tecnologia nós deveríamos ter? É, não deixa ele te ver quando você Nocautear ele Também você precisa achar alguma coisa que você pode usar nele, né? Eu odeio usar a força Mas nós vamos usar a força School Joe, tá Mas é isso aí O que mais que nós aprendemos hoje, crianças? Além das gambiarras e de roubar celulares? Ah, é De que meninas psicopatas não fazem um bom casal Acho que é esse aqui Acho Sim, eu sou Eu sou o Joe, mas Ah, máquina? Mas eu não posso te emprestar, por quê? Eu não preciso te falar o porquê Eu desisti de beisebol, então pare de mencionar isso Tá bom Então, com licença Eu vou dar aim wave change aqui Porque spoiler A menos que o jogo fale Você não pode dar aim wave change no lugar Não importa se você tá do lado do cara E dar aim wave change Ninguém liga É tipo persona É muito bom Quando eu coloco pitcher man card no pitching machine Eu vi uma Faint red ball of fire Tem alguma coisa Assombrando aquilo Mas eu selei aquela carta Embaixo do banco Então eu não vou ver mais aquela bola de fogo de novo Tá bom Aqui pitch card Não está respondendo Provavelmente vírus Você vai ter que ir no MWord Ah, eu não queria fazer isso Mas fazer o quê, né? Primeiro achar o item É, óbvio HP Memory F*** Verificar se tem mais itens Provavelmente não Pitch machine com o Space Vamos lá Vamos resolver essa treta É só uns vidros gigantes Nada demais Yeah Resolvemos Agora ela deve funcionar Agora vamos voltar pro mundo real Eu vou atrair ele pra cá E você usa Pitch machine E você acerta ele Beleza? Beleza Teamwork, porra! Finalmente parou Você não vai fugir de mim Agora Pitch man card Cardin Vai, caralho! F***ing fireball Vai! Ele está bem? Ah! Você só nocauteou ele Nossa Eu tive que correr atrás de um pixel mega específico Tá Cusice Resumidamente Esse é o transfer do detetive Bob Copper da satela polícia Não, da polícia satela Tá Erradicar totalmente a radiação de onda Z Relata de investigação Ondas Z são radiações dadas por corpos extraterrestres Cujos corpos são compostos de ondas no espectro RF De radiofrequência Localização desses incidentes foram pensados em ser relatados a onda Z No ponto de, tipo, não sei porque eles usam isso Sendo que existem coordenadas geográficas melhores pra isso Sabe, existe uma coisa chamada satélites Você não precisa de frequência em kHz Ah, tá Observado Ah, aquelas são as frequências E essas são as coordenadas Gil estelar é um suspeito primário Que bom, hein? Nós somos procurados pela polícia F*** que é Que diabos é a polícia de satela? Eu perguntei ao meu pai uma vez Ele disse que é um grupo sobre a força de... O controle de satélites Eles lidam com coisas que a polícia regular não pode Ah, tá Então o ter um na nossa cola vai ser uma droga Entendi Vamos no transfer dele mais uma vez Não, o que você vai fazer? Faz, moleque Confira em mim Eu disse não O que você está fazendo? Nós estamos apagando Cala a boca Estou apagando tudo que ele sabe sobre nós Tipo Moleque Você é procurado pela polícia Você não está entendendo E é assim que a gente se safa Um pouquinho Eu deletei toda a informação que ele tinha em Z-Waves Agora vamos vazar daqui Ei O que eu estou fazendo aqui? Ah é Eu estava buscando água Ah é Z-Waves Meu Deus E as Leituras são Meus dados foram pro caralho O que eu vou fazer agora? Agora você vai voltar E se você tiver backup Você faz alguma coisa Que ótimo, hein Crenca que a gente está O Mega é sensato Eu adoro ele Ele é muito sensato Ei, mas isso é errado É, mas a gente se pegou ainda pior Você não está ligado O Mega ele não quer morrer E o tio não quer ir para a cadeia Saca? Podemos concordar nisso? Nesses pontos? E é isso aí Acho que isso já foi o suficiente de emergências por hoje Eu vejo vocês no próximo episódio, pessoal Que eu realmente não lembro a DG da Sonya Porque assim Ela vai virar um alien... Ela vai se fundir com um alienígena Pelo menos ela vai se fundir com um alienígena legal Durante três jogos Yes Porque eu adoro a Lira Falou Falou Tchau 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 Tchau